Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal. E aí como vocês estão? Tudo beleza? Espero que estejam todos bem. Hoje estamos no finalzinho de domingo. Vamos trazer um conteúdo diferente para vocês. Carro aqui eu vi na internet umas fotos aí. Já achei diferente o projeto. Já liguei, mandei mensagem. Vamos trazer para vocês aí, ó. Vocês podem ver o fundo. É, fi, que é diferenciado, fi. Como diz nosso amigo Genaro, o trem é sertanejo, né fi? Então bora trazer esse conteúdo para vocês. E para quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva. Entra aqui já. Já deixa o like, compartilha com os amigos. E bora para cima trazer esse conteúdo para vocês. Então é isso aí. Vamos começar esse conteúdo. Mas antes, peço para vocês que ainda não for inscrito. Já se inscreve no canal. Dê aquela força para nós aí, trazer os conteúdos para vocês. Beleza? Então vamos trazer o conteúdo. Vamos chamar o parceiro. Para ele apresentar o carro para nós, né? Será que ele está meio vergonhoso? Não é desembola, não é desembola. Chega para cá, chega para cá. Que neva, sossegadinho. Olha aí galera, projetinho que a gente vai mostrar hoje para vocês aí, olha. Olha que coisa linda. E aí meu querido? E aí meu querido. Obrigadão por ter aceitado aí. Beleza? Não precisa ficar, dá aquela relaxada, né? Vai de boa, sem emoção para a galera. Cara, de onde veio a ideia desse projeto da Fiat aí? Então cara, eu peguei ela quase pronta. Só deu um talentinho nela. Falei assim, ah, eu curto o carrinho mais antigo. Mais antiguinho. Mais antiguinho. Então eu ia até ficar meio estressado, mas ia fazer o que, né? É gosto, né cara? Está no sangue. Como você falou, você pegou ela praticamente montada já. Praticamente montada. Aí só deu um talentinho nela, coloquei um somzinho básico. Mas é um carrinho do dia a dia. Do dia a dia. Para trampar. Rolezinho. Tudo. Está aí? Está aí. E que ano que ela é? E o modelo? Ela é 88 e é a Picape City, né? Picape City? É, 147. Como se você fala, a 147 Picape, né? Isso, 147 Picape, Picape City, é tudo... Esse mesmo modelo. Isso. Ela... Filézinho de andava. Filézinho? É. Gostosinho, né cara? Alinhadinho, bonitinho. Hoje na nossa região aqui, não sei se você é aqui de Rio Preto mesmo. Sou de Rio Preto. É bem difícil a gente ver esse estilo de carro para cá, né? Até mesmo um 147. É um 147 é meio difícil. Já é meio difícil. Original. Ainda baixa, ainda pior ainda. É pior ainda. Vamos falar. E... Vamos para você, ó. Aqui ela não está original, galera. Já pode ver. Que suspensão você está usando nela aí? Aqui eu estou usando a suspensão a ar, eu acho que é da Castor. Da Castor. E... Conjunto de roda? É o conjunto de roda do Tempra. Do Tempra? É, do Tempra. É pneuzinho 16540, né? Perfil baixinho. Ele é aro... É aro 15. Aro 15? É aro 15. Para vocês verem, galera, ó. Deixa eu mostrar mais perto para vocês aqui, ó. A gente vê, né? Uma roda num Tempra assim, não tem uma noção, né? A gente já joga um pneuzinho, a diferença que dá, né? Dá um destaque. Dá um destaque. E esse é o primeiro carro baixo ou já teve outros? Não, já tive um quadro já. Teve vários? Já tive sabido, baixa, bola, golzinho quadrado. Eu gosto de comprar mesmo já. Dá os carrinhos mais antigos, né? Mais antigos. Pegada mais antiga. É diferente, né, cara? É diferente. Não, eu falo assim, desprezando os carros novos, né? Você chega num rolê aqui hoje com um carrinho desse, chama muita atenção, né? Pelo estilo do carro. Pelo estilo, do estado do carro. Também, né, mano? E ele já é cinco machas, já. Cinco machas? É, já é câmbio do padre, já. Vixe, olha aí, galera. Trenzinho diferenciado. Quem ia gostar disso aí, nosso parceiro Genaro. Teve até um 4.7, né? Sem ser picape. E olha aí. Motorização, o que que ela é? Ele é 1.300 AU. 1.300 AU? Original AU. Original AU. E a ignição eletrônica. Já é a ignição eletrônica? Já, já. Ela foi feita sem a ignição ou já vem assim? Não, já foi adaptada. Já foi adaptada devido ser eletrônico. O projeto ainda prossegue ainda de... Vai devagar, né? Colocar um ar. Um ar-condicionado. Um ar-condicionado. E ela tem como colocar? Adaptar? Tem, tem. Tem sim. Colocar um ar-condicionado ficar... Olha, galera. Deixa eu dar uma voltinha pra vocês aqui, ó. Hoje vemos um lugarzinho mais diferente aqui, né? E que tipo de trampo você fez pra tá... Como você pegou ela pronta? Você sabe os trampos que foi feito pra ela ficar tipo nessa altura? Cara, a única coisa que eu fiz foi o amortecedor traseiro. Que eu comprei e já tava meio zoado. Aí eu peguei e mandei diminuir mais a hacha dele. Diminuir? Mais uns três dedos pra poder descer mais. Só isso, ó. Que você fez? O antigo dono que fez os outros serviços, né? Aí falta fazer a frente ainda pra baixar um pouquinho mais. Ergue o motor. Pode pra dar um talentinho. Dá um talentinho, né? Vou mostrar aqui pra vocês, galera. Aqui ela tá tudo baixa, né? Olha aí, ó. A altura que ficou a dianteira. É que a gente tá num terreno meio irregular, né? Mas, ó. Praticamente a gente roda. A traseirinha. Ficou o charme, né, mano? Olha aí, ó. Já engolindo um pouquinho de roda. Deixa eu dar uma volta aqui pra vocês. E diferente, galera. Vocês tão vendo por vídeo aí. Mas, gente, olha que carrinho pequenininho. Bem curtinho, ó. Olha aí. Diferenciado, mano. Que projetinho. Como eu falei pra vocês, eu vi, né? A foto que um colega nosso postou aí. Já chamei. A gente já combinou hoje mesmo de gravar. Pode mostrar a interna aqui? Ah, vamos lá. Interninha padrão, né? Volantinho, painelzinho. Aparentemente bem íntegro, né, mano? Pelo ano do carro também, ó. Mas olha aí. Como que tá esse projetinho. Aqui é diferente, filho. É diferente. Parte de fora, assim, mexeu mais alguma coisa? Não, ainda não. Não mexeu mais nada? Pretende fazer mais alguma coisa? Não, pretendo. Eu pretendo fazer a interna de caramelo. Fazer toda caramelo? Todo caramelo. Painel também? Painel. Pra ficar um trem diferenciado. Diferenciado. Chama atenção, né? Chama. Fechamos tanto por fora quanto por dentro? Isso. Tanto por fora quanto por dentro. Roda, pretende mudar? Não. Não? A roda não pretende mudar. É o charme. É o charme dela. Eu também acho que foi bonitinho. Quinzinha. Eu acho que casou com ela. Fica padrãozinho, né, cara? Isso. Mas olha aí. Ela dá pra gente ver lá. Como ela fica toda alta. Dá pra mostrar pra galera. Olha isso aí, galera. Que trenzinho bonito, hein? E... Vamos acompanhando o conteúdo aí. Projetinho diferenciado aqui. Vou mostrar pra vocês. E... Quem não for inscrito, já se inscreve no canal aí. Vamos trazer mais esse conteúdo. É. Adianteira pra vocês verem, galera. Fica praticamente, vamos falar assim, um original, né? Um originalzinho. E eu vi que a... Ali a proteção do... Do motor. Isso. É a barra de estabilizador. Deixa eu... Vamos ver se dá pra mostrar aqui pra galera. Essa... Essa barra aqui, galera. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui, ó. Olha que ele abaixa tudo. Ela é praticamente encosta aqui no chão, né, mano? Então tem que tomar meio cuidado, né? Tanto aqui. Os farolzinhos de época. Olha esse projetinho aí. Como que ficou. E vai vir coisas boas por aí, né? Como a gente sempre fala, que é... Aos poucos a gente vai fazendo, né? Porque não dá pra fazer tudo de uma vez. Não. Então a gente tem que ir devagar montando mais belo projeto. Belo projetinho mesmo. Tem somzinho nela aqui também, que eu vi que a... Tem. A launinha. Ele só vai fazer um barulho, né? Porque vamos falar assim, uma picape sem... Sem som. É de frete, né? É frete. Aí, ó. Dois palantins. Seco, né? Duas cornetas, dois tweeter. E o tanque? É aquilo ali mesmo? Isso, o tanque é aquilo. Olha aí, galera. Vai adaptar pra baixar mais. O tanque, ele é debaixo da carroceria? Era debaixo. Ele ainda colocou pra cima pra poder baixar mais. Porque ele pegava muito, né? Pegava muito. E aí? Esse aqui é o tanque original mesmo dela? É original. Diferente, né, galera? A gente vê aqui, ó. Até parece mesmo um cilindro de ar, né? Ele tem até as alças de apoio aqui embaixo. Aí fez uma pintura de nitro, né? E o gargalinho ficou aqui em cima. Aí, ó. Fez o retrabalho na lona. Por quê, né, mano? Tanque... A gente não pode, vamos falar, bobear, né? Não pode. Porque é um trem arriscado. Bate só uma faísca. Isso aí. Combustível é uma coisa que explode, né, velho? Explode. Então não pode... Furar já era, deixa ser na mão. Deixa ser na mão. Ou furar também, né? Isso. E sobrou espaço aqui ainda? De boa, quiser levar alguma coisinha, foi pra algum lugar. Ficou um espacinho aí. Aí. Já chamou o dedo no like aí, galera. Adriano, né? Isso, é Adriano. Esquecemos de falar alguma coisa do seu projeto aí? Alguma coisa diferente que você saiba? Não. Acho que é isso daí. Falamos o quê? Roda, suspensão. O interno vai ser mudado. Vai ser feito os projetos. Cara, pra gente estar encerrando o vídeo, que é estar mandando um salve, agradecendo alguém aí. Fica à vontade. Ó, quero agradecer o Alex Marquezan, que deu uma força aí, deu um apoio. O Eric também, deu um apoio pra caramba, incentivou eu pra caramba pra montar o carro. E é isso daí. É isso aí. Agradecer você também. É aceitado a gente ter gravado. É isso aí, galera. Mais um conteúdo diferente pra vocês aqui no canal. Fiat, picape, não é sempre que a gente vê. Então, já compartilha com os amigos, senta o dedo no like, fortalece nós aí. E até o próximo vídeo. E aí